Essa semana a previsão indica chuva. Já na passada o tempo estava aberto. Essas mudanças no tempo podem ser entendidas na prática por meio de uma estação de observação meteorológica. O projeto está sendo oferecido aos alunos de uma escola estadual de Jacareí. A repórter Janaína Rodrigues foi lá conhecer. Saber se vai chover, fazer frio ou sol é curiosidade de todos, mas os alunos desta escola estadual de Jacareí estão tendo a oportunidade de aprender na prática como é feita a previsão. Eles montaram esta estação meteorológica, onde é possível medir a pressão atmosférica, a umidade relativa do ar e a temperatura. Quatro vezes por dia o grupo faz a anotação das medições. A iniciativa partiu deste professor de geografia e teve o apoio da direção da escola. Além de aprofundar os conhecimentos das situações climáticas do bairro, os alunos também aprendem mais sobre outras disciplinas. Traz de benefício para eles a aplicação dos conhecimentos que eles aprendem em sala de aula, a teoria, eles podem estar colocando em prática e exercitando não só os conhecimentos da geografia, mas de outras matérias correlatas, a questão da biologia, a questão matemática, física, para fazer os estudos aqui da estação meteorológica. O projeto já despertou em alguns deles a vontade de trabalhar como meteorologista. Vitor nunca pensou que teria uma oportunidade desta. Pretendo sim, é uma coisa legal, eu me interessei, pretendo ir para frente sim, que é uma aula de meteorologia, é uma coisa legal, eu gostei. A garotada tem se aplicado mais durante as aulas, tem conseguido uma responsabilidade maior. Depois da medição, eles passam os dados para o computador e fazem um relatório das mudanças climáticas. A análise é realizada todo mês. 28 alunos fazem parte da iniciativa aqui na escola. Eles devem participar este mês da Semana de Geografia da USP na capital paulista. Para os alunos é uma oportunidade de estar conhecendo o ambiente acadêmico, de estar expondo o projeto que eles fizeram aqui dentro da escola. Mas, para isso, também a gente está precisando que haja a liberação de um ônibus, que até agora não foi viabilizado ainda pela diretoria de ensino. Então, por isso, a gente ainda está em busca de patrocínio, para estar levando as nossas crianças aqui, para estar representando não só a nossa escola, a comunidade aqui do Igarapés, mas estar representando a cidade de Jacareí com o projeto nosso lá dentro da USP. O projeto tem só dois meses na escola, mas já transformou alunos em especialistas da meteorologia. Nos próximos dias foi previsto que possa haver 100 milímetros de chuva até o final de semana, por causa de uma frente quente que está vindo da Amazônia. Aprenderam bastante, então agora já sabe tudo de tempo? Mais ou menos, né? Vai tentando aprender sempre mais, sempre melhor. É uma pena que o poder público muitas vezes não ajuda iniciativas como essa. Se você quiser mais informações, entre em contato conosco pelas mídias sociais, a gente vai passar os contatos da escola e você vai poder ajudar. Agora, será que essa chuva vai continuar? O tempo vai ficar frio ou vai fazer calor? Vamos para a previsão. Mônica Arruda? Não saia de casa sem levar a sombrinha. Nesta quinta-feira a chuva continua e vai ganhar força. Em toda a região o céu ficará encoberto. As temperaturas estarão estáveis. Vamos às mínimas? A polícia encontrou pela manhã o corpo de uma das duas pessoas que se afogaram ontem em Ubatuba. De acordo com os bombeiros, o caso aconteceu na praia do Perequiaçu. Dois homens de uma mesma família nadavam quando foram levados pela correnteza. Apesar do mau tempo, as buscas no local continuam. E cerca de 50 mil moradores de 29 bairros de Caraguatatuba e São Sebastião vão ficar sem água entre esta noite, a partir das 10 horas, e a partir de amanhã. A interrupção no abastecimento acontece para a manutenção programada pela Sabesp. De acordo com a empresa, será realizada a desinfecção do reservatório de água e de tanque da estação de tratamento do Porto Novo. O objetivo é garantir a qualidade da água na temporada de verão. E que ela venha boa. Veja a seguir as notícias do esporte. E a caravana do Sebrae Móveis de São Paulo que chega a Taubaté. Aproveite o intervalo para interagir conosco. Acesse o nosso site tvbandivale.com.br. Agora às 7h06.